Primeiro, eu queria trazer sobre esse autor, o autor da carta. Então, a gente fala Tiago e a turma já vai jogando, vai fazendo as conexões mais óbvias, ou vai aceitando a tradição da igreja, que é muito importante, mas não é definitiva. A gente sabe que muitas coisas... Aliás, isso é por isso que a gente está o tempo todo se reformando, porque as tradições vão ganhando uma forma que não é bíblica. Então, a gente precisa estar com a verdade. Então, para você, quem é esse autor? Essa foi, obviamente, uma das primeiras perguntas. O livro começa com o autor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, na leitura do texto, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o conhecimento é construído, não acontece no vácuo. Você lê imaginando e relembrando aquilo que veio antes e tentando antecipar os novos desdobramentos que estão por vir, para onde vai essa sabedoria. Então, quando você ouve Tiago, obviamente, como leitor, você precisa refletir, pensar onde apareceu esse nome antes. Então, obviamente, Jesus tinha dois discípulos com o mesmo nome, Jacobos, que é o meu nome, Tiago. Jacobos, Jacó. É interessante até o livro começar com essa ideia de Jacó, Tiago, Jacobos, Jacó, para as doze tribos. Tem já algo interessante acontecendo logo no começo. Não é porque é o seu nome, mas eu sempre estranhei isso. Nós, da tradição cristã, a gente não bota os nomes de Judas, quem mais? A gente não quer judaísmo. Não, não, não. Não é judaísmo. É que a gente não quer os que não foram tão destaque. Não põe Herodes, não põe... Bom, tem isso também. Mas eu acho que tem... E eles botam Jacó, que é o enganador. Podia pôr Israel. Aí dá para entender, mudou. Mas isso já mostra, já de novo, as nossas manipulações para tentar facilitar o entendimento. E talvez, obviamente, com a questão de King James, depois de toda aquela parada que acontece nas traduções para o inglês, distanciar o conteúdo do seu contexto original, que é o judaísmo, meu amigo. O movimento de Jesus era um movimento judeu. Não era algo fora. Então, existem novos estudos, é claro, desde o New Perspective, com todos os autores que fazem parte dessa escola toda. E agora, outras e novas, renovadas maneiras de entender não só os escritos de Paulo, mas o contexto do segundo tempo, todo o início da igreja cristã, como um movimento dentro do contexto judaico. Então, enfim, tem toda essa parada ali. Mas voltando para a questão de quem escreveu a carta, você tem discípulos de Jesus que têm esse nome, e você tem, obviamente, aí acho que Joséfus, ele menciona, se não me engano, é tradição toda, que era realmente o meio-irmão de Jesus, também chamado Jacobus. E era um grande líder da igreja, Atos menciona. Enfim, e morreu, obviamente. Não demorou muito tempo até ter sido perseguido junto com todos os outros pela igreja, ou pelas autoridades dos judeus também, porque havia muitas facções. Judaísmo não era uma coisa, cristianismo é outra coisa. Havia várias facções judeus, e o movimento cristão estava dentro dessa... dessas opções. Então, a percepção que a gente encontra com os dados continuou, e, enfim, a grande possibilidade, para mim, se eu for chutar, se eu for adivinhar, eu sigo a tradição e entender que era o meu irmão de Jesus, que foi um grande líder da igreja, agora. O que eu acho interessante é que essa ênfase não é dada no texto, o texto não está interessado em identificar quem é o autor para satisfazer a nossa curiosidade. Acho que aqui já tem uma grande lição hermenêutica de que o texto bíblico não está aqui para responder as nossas perguntas e saciar as nossas curiosidades. O texto bíblico está aqui para apontar a gente para uma outra direção, para expandir a nossa imaginação, para questionar as nossas convicções e seguranças. Então, ao mencionar o nome, não entra na descrição histórica de quem é esse Tiago, mas dá duas características. Servo de Deus, número um, e do Senhor Jesus Cristo, que é extremamente importante para o conteúdo teológico da carta como um todo. Em outras palavras, não interessa quem eu sou, não interessa se eu era um discípulo de Jesus, não interessa se eu era irmão de Jesus, eu sou apenas um servo. Não falo com autoridades e hierarquias de cima para baixo, porque agora eu tenho essa ligação com Jesus e agora eu tenho autoridade para dizer. Não, a autoridade do autor da epístola de Tiago vem do meio do povo, na partilha, na mesa. Somos todos servos do mesmo Senhor Jesus Cristo e daí ele está em continuidade, ele se posiciona em continuidade com a ideia de poder e de autoridade em Jesus. A gente está estudando Mateus 20 aqui, eu estava preparando o sermão, inclusive, hoje de manhã também, e Jesus vai ensinar exatamente isso. E, obviamente, os discípulos não devem exercer autoridade e poder como os romanos, como um império, com vocês vai ser diferente. O primeiro seja o último e o maior seja o que serve. Então, você já encontra esse eco logo de cara, mais importante do que identificar. O autor em si é se sensibilizar para a maneira como ele se posiciona como um ensinador. Não como alguém de cima para baixo com relações de sangue e de autoridade por, sei lá o que, apóstolo e tudo mais, mais a autoridade vem pelo fato de que ele é um servo. Então, isso me comoveu muito quando comecei a estudar o texto e compartilhar com a igreja aqui. Imagina, começar um estudo todo, uma nova comunidade se juntando e encontrando já a identidade ao redor dessa ideia de que todos agora somos figuras de autoridade na medida que nos posicionamos diante uns dos outros como servos. Então, é muito poderoso isso. Eu acho muito bonito e acho que a pergunta pode ser melhor articulada quando a gente segue o fluxo do tempo. E aí, gostou desse trecho que eu separei para você? Quer mais? Tem duas formas. Primeiro, assina o canal e aperta o sininho. Assim você vai ver as lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica hermenêutica. Afinal de contas, são mais de 16 anos ensinando pastores e missionários a interpretarem as Sagradas Escrituras. E agora eu estou fazendo isso na web para você poder acompanhar. E eu criei uma sala de Telegram. O que é Telegram? É um aplicativo tipo WhatsApp, mas lá você vai ter um grupo comigo onde diariamente eu posto áudios e vídeos sobre interpretação bíblica, sobre hermenêutica. Por quê? Porque eu acredito que os princípios e regras hermenêuticas devem ser ensinadas para todo mundo e não só para os pastores. E por que eu criei esse grupo? Primeiro, porque ficou mais fácil para me postar, porque eu só preciso de um celular e assim eu converso com você. Segundo, que não vai ter os algoritmos das redes sociais. Tudo que eu postar, você vai receber. E terceiro, porque eu acredito que você vai crescer muito na palavra de Deus e poder entender ela de forma plena se tiver as dicas e os princípios certos de hermenêutica. Deus abençoe você e a gente se vê lá no grupo de Telegram. Está aqui embaixo o link, é só baixar e a gente se vê lá. Tchau! 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 Tchau!